Eles se aproximavam de idosos nas agências bancárias do município de Timbiras Se passando por funcionários ou pessoas que estavam ali para prestar algum auxílio E de posse do cartão a pretende de ajudar o idoso faziam empréstimos na conta desse indivíduo E transferiam para a conta de uma terceira pessoa A polícia civil de Timbiras foi comunicada, o investigador de polícia de serviço no momento Localizou, identificou quem era essa mulher que é o proprietário dessa conta Essa mulher falou que cedia essa conta emprestada para o coautor desse que está preso Ela foi encontrada na agência bancária antes de sacar o dinheiro Foi evitada com isso o prejuízo para o idoso Em seguida o investigador juntamente com os policiais militares do município de Timbiras Saíram a encalço desses autores com o intuito de efetuar a prisão deles Verificada ali toda a materialidade, a confirmação da autoria Então na noite de ontem foi preso um dos elementos Inclusive o que enganou o idoso Que recebeu o cartão da mão do idoso e que conseguiu com isso Fazer as transações financeiras na conta do idoso e sacar mil reais No caso é uma mulher que emprestou essa conta, ela vai também responder? Não, ela no momento estava sendo considerada testemunha porque ela demonstrou efetivamente que não tinha conhecimento do golpe E estava apenas cedendo uma conta para esses elementos, para esses indivíduos Dá para caracterizar a quadrilha Haja visto que além desses dois meses eles contavam com o suporte de um terceiro Que era um indivíduo que ficava ali falando toda a movimentação da polícia Por isso se estava em causa deles ou não Que é um indivíduo também bastante conhecido já da polícia Bem, tchau